Olha, é com muito, muito orgulho que depois de dois anos que eu fiz a primeira temporada dessa série, eu volto. Estamos com The Escapes 2, a Team 17 me mandou um acesso exclusivo, o jogo tá longe de lançar ainda. Nós temos duas prisões pra jogar, tá? Duas prisões difíceis, duas prisões gigantescas e eu tô muito empolgado. Sério, se você não viu, eu vou deixar uma anotação aí em cima, que é a nossa primeira no Escapes 1, a nossa primeira teve três temporadas, são três prisões. E eu tô muito, muito, muito feliz de voltar com esse jogo. Obviamente que ele vai continuar, dependendo do feedback de vocês. Eu tenho o plano, na verdade, mais de jogar ele em live stream lá na twitch.tv barro patife do que de jogar aqui, tá? Mas nesse primeiro episódio eu quero colocar aqui e aí quando eu for jogando lá eu só corto as partes e jogo elas aqui. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a The Escapes 2 Patife, fugindo da prisão. Eu joguei o tutorial, não tá fácil, o jogo tá muito mais, tá muito diferente, tá muito bonito. Tem um modo multiplayer, que eu vou tentar falar com os meninos, eu tentando conseguir mais chave do jogo pra ver se consigo jogar com o Drizzy, com o Stereo, com os meus amigos. Mas eu tô muito, realmente, muito, muito, muito empolgado de poder trazer essa série pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos clicar aqui em New Game. Esse aqui foi o dia que eu comecei, eu dei um só pra ver mais ou menos como é que era. Esse é a prisão, naquela época a gente colocou o nome de youtuber e tudo, eu nem vou fazer isso, a gente vai ficar bem de olho. Tem muito personagem, tem inclusive o Drekcept Eye, que tá aí, né, porque é um cara que joga muito jogo. Vocês estão prontos, mano? Eu tô pronto. Vambora. Start Game, espero que vocês gostem. Taca o dedo nesse like se você quer mais. Compartilha, sério, porque isso me ajuda muito. Tô muito empolgado. O jogo tá muito difícil, tá muito complexo, mas tá muito maneiro. Os gráficos bem legais. Eu me criei aqui, ó. Só não tenho cabelo preto, tá? Então vamos compartilhinho. Bem-vindo a Center Perks 2. A sua reforma, né, a sua reestrutura pra sociedade começa aqui. Roll Call é mandatório, né? Roll Call é aquela chamada da manhã, então todo dia a gente tem que vir pra cá e todo dia à noite, se a gente não aparece, a prisão fecha. A comida é servida aqui, que é uma grande fonte de energia e vida. Todo mundo que tentar fugir vai ficar marcado ali no boardroom. Nossa, o jogo tá muito complexo. Vocês vão ver quando a gente começar a jogar. Incremento inteligente além dos livros. Então, por aqui tem a biblioteca, né? É no segundo andar. Beleza, isso é importante pra ficarmos mais inteligentes. E aqui tá o ginásio, pra que a gente possa ficar mais forte. E mais rápido também. Aqui é o job office. É o lugar que a gente vem quando a gente tá desempregado, porque a gente ganha um pouquinho de dinheiro. Mas aliás, a gente conseguiu um emprego pra conseguir dinheiro. E agora eles vão localizar um quarto pra mim. Mano, eu tô muito empolgado. Nossa, eu tô muito empolgado. Como você pode ver, temos uma equipe de filmagem conosco. Então, por favor, não interrompa eles enquanto eles estiverem gravando. E é isso aí, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia em The Escaped 2. Estamos dormindo. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem por aqui. Eu já comecei com pregos, fita isolante. Parece um indicativo, não sei o que é isso. E papel de banheiro. Bom, a princípio de tudo, a gente precisa entender o jogo, tá? A gente precisa entender a prisão que a gente tá. Ela é muito grande. Eu abri ela aqui e uma coisa já aconteceu. Eu mudei de cela, tá? Eu percebi que a cela foi gerada randomicamente. Inclusive, os itens que estão na minha mesa também foram random. Tá. Então, estão perguntando se a gente tá bem e tal. Mano, eu tô muito empolgado. E aí, eles vão falar sobre as coisas que estão acontecendo na prisão. A gente tem bastante gente pra interagir. Esse pessoal com uma ideia na cabeça vem de itens. E o pessoal com exclamação tem missão. Então, por exemplo, se eu falar com o Tessel. O aniversário dele tá chegando. E ele tá me perguntando se eu posso ajudar ele com o aniversário dele. Então, eu posso colocar talvez. Eu não preciso acertar. Mas eu acho que esse tipo de coisa talvez ensine a gente a... Entender o melhor jogo. Vai dar oito horas. Beleza. Horário do café da manhã. Cara, eu já tô aqui pensando. Eu acho que a minha câmera eu vou ter que descer lá pra cá, né? Deixa eu descer os subs pra cá também. Porque eu acho que está no... Só de bater o olho, eu acho que estava no... Em cima do mapa, né? Vocês vão ver aquilo ali. A gente vai aprendendo essas coisas com o tempo, tá, pessoal? Ninguém gravou ainda. Pelo menos eu não vi ninguém gravando. Mas, pessoal, que fila. Pelo amor de Deus. Eu vou falar... Fila, não. Caguei. Olha a porrada ali. A gente vai ficar de boa. Tá. Tá certo. Eu devia ter roubado o corpo daquele cara ali. Bom, a gente tá full energy, né? Não tem o que me preocupar. Beleza. A gente tá sem arma nenhuma. Aqui são os nossos níveis de inteligência. As coisas que a gente já tem um crash. Que isso, gente? Desmaiou o bobinho aqui. Pera, pera, pera. Ai, não deu pra roubar. Ok. O tempo não paralisa quando eu abro os corpos. A equipe de filmagem tá ali. Ok. Bom, eu acho que primeiro de tudo eu preciso pegar a inteligência 30 pra eu conseguir construir pelo menos esse básico, né? Eu acho que tem inteligência mesmo, né, mano? Vai, intelecto. Ah, eu tenho intelecto 30. Beleza, é um mínimo. Todo mundo saiu. A gente tem algum horário livre. Beleza. É um bom momento pra explorar. Cara, só de bater o olho aqui eu já vejo que o intelecto é muito importante, certo? Pra fazer tudo que a gente precisa eu vou precisar de intelecto. Rapaz. O grau de complexidade disso aqui é gigantesco. Ah, e precisa achar alguma rota de fuga já, né? Seria o ideal. Eu não sei. Talvez o ideal seja a primeira gente se fortificar dentro da prisão. Antes a gente descer. Aqui é a solitária, né? Pelo que eu tô vendo. É, aqui é a solitária, ó. Se eu fizer alguma merda eu venho pra cá. Tô cascar batatas. Vou mover o way. Desculpa, querida. Aqui tem outras celas e tal. Vamos ver se eu entrar na sala de alguém e quiser roubar. Por exemplo, tô roubando a mesa do Sam. Ah, ele tem algumas coisas. Eu vou roubar essas coisas dele. Só por via das dúvidas, né? Ok. Isso vai ser bem complexo, cara. A gente tem aqui o toilet, né? Beleza? A privada. A gente pode descer as paradas. Ah, compartimento secreto. Então, por exemplo, aqui pelo jeito eu posso... Como é que eu guardo no compartimento secreto? Beleza. Então, essas paradas verdinhas, né? Eu posso guardar aqui. As vermelhinhas são coisas... Se tiver uma revista na minha cela, eu tô ferrado. Né? Quando eu abro o craft, eu começo a pensar, por exemplo, bolsa de contrabando. Ah, não. O nível 70, tá? Chá. Escada. Kit de manicure. Pôster. Planta. Flor falsa. Tinta. Caraca. Deixa eu ver se dá pra subir nessa mesa. Dá. Aqui tem... Hum, aqui tem um duto de ventilação. Tá aqui no meio do quarto. Beleza, tem a marcaçãozinha até dele ali. Tá, todo chão que tem, ele tem uma marcaçãozinha no chão. Vocês estão vendo? Tem tipo um... Um... Um sinu no chão. Por exemplo, aqui tem ventilação. Hum, deixa eu ter um parque aberto aqui pra tomar sol. Uma fonte. Um hotel de chateira, gente. Caraca, não é uma prisão. Um hotel de luxo aqui. Gente, é... Eu não sei nem pra onde começar, brother. Meu Deus. Hum, não sei. O diretor aqui? É, o ar de um diretor. Really? Rapaz, tem esse fundinho aí, hein, mano? Uma moita. Fala do almoço, vamos lá. Canjo de guarda. Ah, olha, tem um canjo de guarda ali, velho. Que loucura. Rapaz, eu... Tá, ali é a salinha de lazer. Não é bom saber que no primeiro andar eu tenho uma salinha daquela. E agora eu tô na hora do almoço. Eu preciso ir lá porque se eu não me unir ao almoço, o pessoal vai começar a sentir falta de mim. Ah, rapaz. Patife, vai pra onde você deve vir. Eu tô tentando, velho. Cheguei. Aqui é a cozinha. Tem um trabalho pra cozinha, beleza. Caraca, malandro! Malandro! A gente... Os caras já liberaram uma prisão bolada, velho. A gente tem aquele pátio externo ali. Poxa, tá a hora do trabalho. O meu trabalho, eu não tenho trabalho ainda, né? Mas se eu não tiver lá pra fazer o básico, eu tô ferrado. Deixa eu só dar uma olhadinha pra cá. Tipo, aqui é um puta lugar maneiro pra fugir, né? Dá pra ver durante o dia, tal. É perto da cozinha. Aparentemente, tem alguns lugares que são bem... Bem tranquilos pra... Eu tô indo, filho. Nossa, os caras são muito chatos com horário. Nessa prisão, velho. Eu tô muito ferrado com isso. Beleza. Esse eu já vi que é meu emprego. Quando você não tem emprego, você senta aqui, você fica conversando com esse cara. Mano! Moleque! Moleque! Beleza. Terminei meu trabalho. Agora eu tenho tempo livre. Vamos ver o que o Tessel tem. O Tessel é o do aniversário. Vamos aceitar. O que eu tenho que fazer com isso aqui? Delivery letter to Officer Gommerson. Ok. Preciso entregar essa carta pro oficial. O Gommerson. Esse é o Murphy. Tá, eu preciso achar o tal do Officer Gommerson. Tem um oficial por aqui. Olha aqui, ó. Ele tem aquele caminhozinho, mano. Rapaz! Tem o telefone que eu posso pagar pra ligar. Eu não sei qual que é a parada. Officer McZermont. Rock que bama. É que é a galerinha da tropa de elite do bagulho, né? Se eu mexer com os caras errados, eu tenho um problema sério. Woody. Cartoon. Isso aqui eu não tinha visto no multiplayer. Você pode, né? Eu não entendi. Vai deixar esse time. Tá, hora do exercício. Até pra estudar eu tenho que fazer algum minigamezinho, né? Rapaz, isso vai ser muito difícil, velho. Tá. Beleza, eu vou começar com o Strange aqui. Manter ali a tela no topo, tá fazendo, né? Supino reto. Chutei o nome, não lembro, não lembro. Vamos sair agora, tá. Hora do banho. Tá, a gente tem... Acorda, café da manhã, tempo livre. Pô, como é que eu tomo banho, né? Tá. Beleza, então. Acordo. Tomo café da manhã, tempo livre. Almoço, trabalho, academia. Banho. Ó os caras brigando ali, ó. Do outro lado. Moleque, isso aqui vai ser muito difícil, velho. Tá. Eu não vou nem me importar com aquilo ali, eu vou continuar no meu banho. Ah, cadê o office? Eu preciso entregar. Como é que é? Pra quem? Eu preciso entregar pra alguém. Eu não lembro pra quem que é. O que é que eu tenho que fazer com isso aqui? Eu não sei. Hora da janta. Tá, não. Acabei a missão, pelo jeito. Eu preciso falar com o maluco agora do aniversário. Ai, meu filho, calma. Nossa, os caras são muito chocos do horário, velho. Cadê o maluquinho que eu preciso falar? É isso aqui, não é? É o Tessel, não é? Eu falei. Mano, eu não sei por onde começar, velho. Caraca, faz muito tempo que eu joguei The Escape. Então, as mecânicas ainda não estão muito fáceis, muito frescas na minha memória, sabe? E aí o jogo vem todo diferente ainda, é pra terminar de ferrar, né? Ah, tá. Entendeu. Eu chego até aqui e tenho que manter aqui. Entendeu? Isso aqui é concentração. Entendeu? Beleza. Terminei de ler. Aqui ali deitou. Espero o policial sair de perto e eu vou roubar ele. Eu vou roubar ele, eu vou roubar ele e vai agora. O policial saiu, beleza. Roubamos, roubamos, roubamos. Ok. Eu nem vi o que tem, velho, mas eu só roubei. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pós-barba, açúcar e meia. Rapaz, rapaz. Olha o tamanho dessa prisão, velho. Eu poderia ficar o episódio só roubando a sala dos outros, brother. Vamos ver o que é que tem aqui. Talco, papel higiênico, livro. Cara. Vamos continuar explorando a prisão, velho. Vamos ver que a missão, por exemplo, ia, o que é que eu faço. Eu preciso de alguma coisa... De um motorista? Bom, vamos ver o que é isso. Eu não entendi o que é. Eu preciso entregar o cooking para Martin Littlewood. Ah, ok. Por aqui eu posso achar as pessoas mais fáceis. Martin Littlewood. É ele, ó. Ah, tem... Ah, ele fica com uma... Maneiro isso aqui, maneiro. Tá, eu não posso abrir essa porta. E o Martin... É o Martin que tá aqui, ok. E você, Martin? Martin. Beleza, fiz o meu job. Como é que eu vejo o meu dinheiro? Ganhei o dinheiro. Nice, missão concluída. Ok. Beleza. Rapaz, o dia é longo, velho. O dia é longo e complexo. Vamos ver o Sam. O Nero roubou o meu crush. Põe essa vent cover na mesa e veja as casas caírem. Beleza. Tá, então eu ganhei uma vent cover e eu preciso colocar na mesa do maluco, né? E aí aparece o meu radar ali na minha missão. Beleza. Nossa, ajuda bastante, velho. Tem um mapinha falando onde você vai fazer a missão. Ajuda demais. Olha como o jogo tá mais bonito, né? Até a movimentação dos personagens. Bom, então a gente vai entrar aqui. Eu vou colocar o negócio que o cara me deu pra incriminar o outro. Por verdade, eu vou roubar tudo que o cara tem. Beleza. Aqui aconteceu. 60 dinheiro. Beleza, mano. Ganhar dinheiro não tá tão difícil. Até porque como tem muito item, como a variedade de coisas é muito grande, eu creio que vai ser mais complexo do que parece fazer as paradas, né? Só vai de um sabonete, velho. Tá, eu posso drospar as coisas no cheiro. Isso é interessante que eu posso esconder itens. Tá na hora da revista noturna. Tá, eu tenho um favor pra ele é plantar a coisa na mesa de alguém. Beleza, mano. Tem um monte de favorezinho pequeno e fácil de concluir. O que a gente percebe é que a gente vai ter que trabalhar muito mais a nossa fuga do que a gente tinha que trabalhar antigamente, né? Quer dizer, até que eu parei também nas missões mais fáceis do jogo, né? As mais complexas deviam ser foda mesmo, velho. Tá, vou revistar a cela do Chads e do Ian. Tá, eu preciso dormir. Eu posso não dormir, né? Eu tenho um surto de não dormir. Deixa eu ver como é que vai ser. Eles trancam a porta aqui ou não? Trancam. Tá. Vamos ver como é que tá com, por exemplo, isso aqui também. Eu posso roubar o edredor, o lençol e colocar aqui? Posso, isso aí não mudou. Beleza, eu consigo cobrir a grade com o negócio. Eu posso dormir pra acelerar o tempo. Bom, meus queridos, a gente vai terminando esse episódio por aqui. Extremamente difícil, extremamente difícil. Mas eu acho que vai ser muito legal. Vocês querem que essa série continue, que essa saga de fuga da prisão continue? Muito simples. Taca o dedo nesse like, compartilha o vídeo. Vamos fazer uma série bombar mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio sempre. Acabei de salvar o que eu vi ali. Vejo vocês amanhã no próximo episódio de The Skips. Um beijinho. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.